O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar ser mata e retina. O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar ser mata e retina. O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar ser mata e retina. O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar ser mata e retina. O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar ser mata e retina. O Governo promete a construção de Ponte Kasnafar.